Fala aí galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Nós já cobrimos todo o conteúdo aí da quinta-feira que veio, então o que nos resta é trazer um vídeo diferenciado e hoje eu vou trazer um vídeo aqui, pessoal, mostrando tudo sobre a minha conta, tá? Vou estar mostrando aqui as minhas formações, meus planos de jogo, meus itens, também vou estar mostrando todos os meus jogadores. Tudo o que tiver aqui para mostrar, nós vamos mostrar, beleza? Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o likezão nesse vídeo e bora lá ver como é que está aqui a minha conta principal, tá? Lembrando que eu consigo outras contas aí com inscritos, com amigos, conhecidos, enfim, para estar fazendo conteúdo aqui de review, gameplay, enfim, pack open. Então bora lá, deixar de enrolação aqui. Primeiramente, pessoal, vou começar aqui com os itens, tá? Vou mostrar aqui alguns itens que eu tenho para vocês. Treino de habilidade, tá? Treino de habilidade atualmente. Eu estou com 49 treinos de habilidade. Estou usando pouco porque eu vou fazer, estou separando esses treinos de habilidade para justamente fazer um vídeo colocando as melhores habilidades nos meus jogadores, tá? Eu consegui colocar aqui passo de primeira no Beckham porque ele não tinha passo de primeira. Aí eu fui testar aqui uma habilidade e acabou que ele pegou passo de primeira e é uma ótima habilidade para o Beckham, né? Porque é um cara que é passador, que dá assistência. Então tá aí nossas... Aqui está as habilidades dele, né? E aqui foi a que eu adicionei, beleza? Agora, pessoal, vamos ver aqui as renovações, né? Renovação de contrato, como vocês podem ver ali, eu tenho 18 renovações de 60 dias e 17 renovações de 10 dias, beleza? Se as renovações aí de 10 dias eu consegui, dispensando jogadores especiais, vocês que não sabem, você dispensar qualquer jogador especial, 5 estrelas, seja ele lendário, épico, big time, destaque da semana, clube selection, jogador de contrato selecionado, você ganha um bilhete de renovação de 10 dias, tá? E o que acontece também no passo de partida, né? Você jogando as partidas, você vai zerando lá o passo de partida e você vai acumulando também esses bilhetes de renovação, tá? Inclusive, pessoal, tem um jogador meu aqui que já vai vencer, que é o meu jogador mais antigo. Sim, sim, meu jogador mais antigo é o Haaland, essa versão normal aqui que eu trouxe do PES. E ele é o meu jogador mais antigo, por isso que ele tá aqui com 11 dias. Provavelmente aí vou ter que utilizar um bilhete de renovação, mas quando o Haaland venceu o contrato dele, eu vou ficar renovando com o bilhete de 10 dias, porque eu tenho esperança de conseguir um Haaland aí com aqueles contratos gigantescos, né? Tipo do Kevara Tiskelia de 300 e poucos dias. Se vier um Haaland aí especial, destaque da semana, clube selection, pelo contrato selecionado, eu vou estar contratando e aí eu não vou precisar usar o bilhete pra renovar com esse meu. Mas eu tenho um carinho muito grande, cara, por esse Haaland. Esse Haaland é extremamente sensacional, pessoal. Ele sempre entra no segundo tempo e resolve esse Haaland aqui, porque ele é super substituto. Essa versão, eu não sei se atualmente o Haaland tá com um super substituto, porque ele virou titular absoluto do Monster United. Depois eu vou até olhar, beleza, pessoal? Agora vamos olhar aqui, meus técnicos, tá? Alterar técnico. Tá aí, pessoal. Eu tenho esses dois técnicos grátis aí que a Konami deu, né? Esses dois técnicos aí. E tenho esse aqui, ó. José Sorosabal. Ele é um técnico que joga no contra-ataque rápido, né? Mas por que eu contratei ele, pessoal? Porque ele upa jogadores de ataque em 300%. Ele dá 300% de bônus de experiência. Quando eu tô com um jogador ali de ataque e eu não tenho um preparador pra talpando, eu coloco o jogador... Monto um time só com jogadores de ataque. E aí eu deixo ele jogando ali no modo sim, né? Jogando contra a máquina e eles vão evoluindo rapidamente, porque eles têm 300% de bônus, tá? Que é meu técnico principal, porque eu jogo no contra-ataque normal. E é o Cristo Valbuena, que nada mais, nada menos é do que o Diego Simeone. É o genérico. A Konami não tem a licença, então não pode colocar. Então colocou aí o menino Simeone, beleza? Vamos aqui rapidinho mostrar aqui a lista de planos de jogo pra vocês verem minhas formações que eu tenho. Tá aí, como vocês podem ver, eu tenho essa 4-1-2-3, com dois meia-atacantes ali bem próximos ao volante, né? Essa formação eu não sei se tá disponível atualmente no jogo, tá? Essa formação também não tá disponível no jogo, pessoal. Que é uma 5-1-2-2, como vocês podem ver, com os meia-atacantes lá em cima. Então, eu salvei essa formação aqui há muito tempo. A maioria delas aqui, pessoal, dessas formações raras que eu vou mostrar aqui, elas não estão disponíveis, tá? Mas, se elas voltarem, eu vou gravar vídeo sim, mostrando aqui no canal. Essa daqui é a formação que todo mundo tá atrás, né? Tá pedindo pra Konami trazer, chorando, implorando, mas infelizmente não tá no jogo atualmente. Que era a antiga formação aí do Aston Villa, né? Com dois SA ali colado no centro-avante. Vamos lá pra próximo plano de jogo aqui. Essa formação aqui. Deixa eu ver se ela... Não, essa aqui é uma 4-3-1-2 comum, né? Mas ela tem ali a diferença. Que você... o SA, como você pode ver, ele é um pouquinho ali recuado. Mas é uma 4-3-1-2 que joga em losango, tá? Inclusive, depois eu vou até pegar uma nova 4-3-1-2 que eu vi aí no jogo. Pra deixar salva no lugar dessa, tá? Aqui uma formação de 3 zagueiros, que eu, de vez em quando, quero jogar aí com 3 zagueiros. Eu vou lá e adiciono essa formação aqui, que ela é muito boa, viu, pessoal? Então bora lá, próximo plano de jogo. São os planos de jogo que eu tenho salva aqui, que eu gosto de utilizar. Como vocês podem ver, essa aqui foi uma formação que eu salvei também. Secreta aí, como vocês podem ver. Ela e 3 meia-atacantes ali, cara. Então é uma formação bem exótica, né? Bem inusitada aí. Não tem volante, não tem nenhum tipo de marcador ali atrás. É só ofensiva ali do meio pra frente. Essa aqui, todo mundo já conhece. Que era a antiga formação do Ceará, tá? Essa aqui eu salvei. É a antiga Icona também. Eu fiz até gameplay de algum jogador recentemente. Eu acho que foi o Ratat. Foi, eu acho que foi o Ratat que fiz jogando com essa formação. Essa formação é muito boa, mas ela prioriza os meias-atacantes. Então você tem que colocar ali dois meias-atacantes de infiltração. Essa formação aqui é com três meias-atacantes também. Como vocês podem ver, é uma 4-3-1-2 ali com três meias-atacantes, né? E ainda um atacante aqui recuado, né? É a antiga formação do Flamengo, pessoal. Essa formação aí, quem veio foi o Flamengo, tá? Formação secreta aí do Flamengo. Essa aqui, como vocês podem ver também, tem o segundo atacante ali mais recuado. Aí você pode transformar em SA e ele tá fazendo ali, ajudando ali o atacante, beleza? E aqui é minha formação, por incrível que pareça. Tem um monte de formação secreta e rara, mas a formação que eu tenho utilizado atualmente é essa. Por quê? É a formação que eu mais consigo jogar, pessoal. Que mais o time rende, eu consigo vitórias, consigo chegar na primeira divisão. É a formação que tem me trazido mais vitórias, mais lucro. Então, pra que vai mudar, né? Time que tá ganhando não se mexe, beleza, pessoal? Esse aqui foram os planos de jogo, tá? Se vocês quiserem ver aqui também as minhas configurações de jogo, tá? De jogabilidade, eu jogo assim. Eu tocar e deslizar. Tipo direcionar analógico desligado. Alterar o cursor eu deixo com assistência. Alcance do movimento eu deixo médio. Comando de alterar o cursor eu deixo só no tocar. Como vocês podem ver, ali, indicador de próximo jogador ativado. Nível de ataque e defesa eu deixo ativado. Exibição do radar eu deixo também. E exibir os nomes dos jogadores, beleza? Agora vamos lá ver o meu plantel. Meus jogadores estão aqui. Jogadores. Como vocês podem ver, tá aí. Meus melhores jogadores. Tá ordenado já por overall, né? Tá aqui, como você pode ver, David... É... Menino Mbappé. Big time. David Beckham. Big time também. Del Piero aqui, épico. Peguei lá no comecinho do jogo. Mbappé, destaque da semana. Primeira versão que veio aí pegando 101. Neymar, todo mundo tem aí, show time. Aqui o Koulibaly, a melhor versão do Koulibaly. Kevin De Bruyne. Clube Selection do Manchester City. Rudigão da Massa aí. Todo mundo gosta. Rudig é do contrato selecionado. Rashford. Big time. Como vocês podem ver aí também. Peguei ele recentemente. Tá aí, menino Paul Scoles. Tonalha aí. Uma versão muito top aí. Pega 99 no time. Cristiano Ronaldo. Destaque da semana. O único Cristiano Ronaldo que veio como destaque da semana. A gente tem... Tá aqui o menino Luiz Dias. Como vocês podem ver aí. Pega 98. Tio Ameni do contrato selecionado. Gabriel Jesus também do contrato selecionado. Dida. Foi o goleiro que a gente pegou lá no giro grátis que a Konami deu no final do ano. Tem aqui o zagueirão Romero. Muito bom. 98. Delit 98 também. Sonaldo 98. Phil Foden. Se eu não me engano, ele pega 98 também. Kimmich 98. Di Maria também 98. Aqui o Oliver Kahn da lojinha também pega 98. Menino Haaland aqui. Super substituto, como eu falei no início. Aqui tá o Kevara Tiskele. A gente pegou recentemente. Tá aqui o menino Berratti no contrato selecionado. G. Vardial do contrato selecionado. Alba Meyang na box do Chelsea. Tá aqui o menino Casemiro. Vou passar um pouquinho mais rápido, tá pessoal? Aqui o Alabar. Primeiro Alabar que veio no contrato selecionado. Goleirão aqui. Mainan. Destaque da semana também. Tem o Anthony aqui que muita gente queria ter conseguido. Tá aqui o Thomas Müller. Chayano Glu. Menino Carrasco. O Gakpo aqui. Nunca mais usei o Gakpo. Só jogou 29 partidas aí o Gakpo da Copa do Mundo. Theo Hernandes também da Copa do Mundo. Bruno Fernandes da Copa do Mundo aí de Portugal. Menino Talia Fico. Tá aqui o Lucas Hernandes. Irmão do Theo. Rafael Leão. Muito bom. Koundé. Tá aí o menino Frank Lampa. Ozimen também que eu tirei agora recentemente. Enfim, pessoal. Tá aí o Garrett Bale. Jogador que eu tenho um carinho enorme. Se aposentou, mas ainda continua aqui no joguinho. O que mais aqui eu posso destacar? O menino David Neres. Muita gente gosta dele. Aqui o Zaniolo. Também curto demais. Tá aqui o menino aqui do nome complicado. Vocês gostam da resenha. Paulo Henrique Ganso. Cinco partidas aí. A gente tirou o Ganso aí recentemente. Como vocês podem ver. Marco Reus. Que no momento foi removido do jogo. Não tá disponível. Mas a gente conseguiu contratar. Tá aí o Marco Reus. Inclusive vou fazer a gameplay dele. Enfim, pessoal. Tá aí. Meus jogadores aí. Se quiser vai pausando pra dar uma olhada. Aqui já são os jogadores mais fraquinhos, né? Aí tem jogador do Brasileirão. Tem um Cano aqui também. Em breve vou fazer uma gameplay com os jogadores do Brasileirão. Ratat. Esse cara joga demais. E aqui já começa, né? Jogadores normais. Jogadores mais fraquinhos aí, pessoal. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui mostrei meus principais jogadores, tá? Então é isso, pessoal. Tá aí minha conta. Uniforme. Eu não comprei nenhum. Não tenho. Pacote também. Eu não tenho nenhum. Não comprei nenhum pacote. Então é isso, pessoal. Isso aí tá minha conta completinha. Espero que tenham curtido e gostado, pessoal. Desse vídeo. Nos vemos numa próxima. Até lá. Valeu e fui! 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 Obrigado.